Música Abra a porta, Mariquinha Eu não abro, não Você vem dessa padeira Vai por ela, numa transeira Vem nós, não Abra a porta, Mariquinha Eu não abro, não Você vem dessa padeira Vai por ela, numa transeira Vem nós, não Oh, Mariquinha Abra a porta, minha mão Mostra que você me ama Que eu não quero discussão Você queria que Se alguém fosse bovó Vem que eu me concordo E eu vou se dar na mão Abra a porta, Mariquinha Eu não abro, não Você vem dessa padeira Vai por ela, numa transeira Vem nós, não Eu não abro, não Você não me peguei Eu não abro, não Eu não abro, não Você vem dessa padeira Vai por ela, numa transeira Vem nós, não Eu vou se dar na mão Oh, Mariquinha Você vem dessa padeira Você vem dessa padeira Vai por ela, numa transeira A luz do meu colchão Eu já falei que Eu já falei que não vou abrir a porta Me peço que não tem bom Sem fazer destinação Se eu abrir e já sei o que vou fazer Você vai ter que beber Eu não abro, não Eu já falei que não tem bom Ah, Mariquinha Eu já falei que não tem bom Eu já falei que não tem bom Eu já falei que não tem bom A CIDADE NO BRASIL